De segunda a sexta, às 11 horas da manhã, meu mano Olha os caras, os caras Eita Eita, calma que o bagulho vai ser tenso agora, meu parceiro Calma que o bagulho vai ser louco Aqui agora, mano Fala, rapaziada E aí, mano? Mano, seguinte, olha os caras lá Não, não vai perder pra esses caras, filho Vamos dar vida, vamos dar vida Não, aqui é jogo de adulto Vamos dar vida Tô em live, tô em live, não vai passar essa vergonha em live não, né Não vai passar essa vergonha em live não, né Não, então é isso Poxa, minha mira ficou vermelha, viado Poxa, ficou no vermelho, minha mira Ah, o bagulho é aqui Caraca, mano, já caí contra a tua Mas continua caindo não ainda Incultivo a gente perder, tá maluco Vamos encostar nesse meio aqui, hein Tá todo junto aí, ó Tem biblioteca, tem biblioteca Ih, mano, tá fazendo bomba já, eu acho Ah, não Boa Cagou Ativou o Dimitri, ativou o Dimitri Tem costa a nossa aí, tem costa a nossa aí Sai, outro pro Zé do Inferno Então come aqui, rapaziada Deitei Muito comigo Tava o meu kill, viado Ah, caralho, viado Por que que nós perdeu isso, mano Caraca, velho O cara crashou no jogo, velho Tá galil, tá galil, mano Impossível, velho Nossa, a granada que eu fiz ali, linda Tá travando o chat, como assim? O, o... Pra mim tá travando não, rapaziada Pra mim tá, pra mim tá, tá, tá caindo uma coisa aqui O FPS, que eu tô no tablo global já Caralho Ué, chat, pra mim tá normal, rapaziada Tô travando não Pra mim tá caindo Não, não falo com o chat que tá falando que tá travando a minha live Pra mim tá travando não, rapaziada Um tiro, dete ele, dete ele, dete ele Tem sim, ó, tem em cima da casa Tem em cima da casa Ó, eu tô conseguindo pular a janela, mano Tô tudo bugado Vamos subir aqui, vamos subir aqui Não tô conseguindo pular a janela Não tá pular a janela Tem outro É a meninencia Tem outro Tem outro Caraca stopped Tem já orelhard Memor nachos Pegaram meus dentes No mijlo global Tem outro Um tiro É Ok Noite Tá frrai nesse lixo Que horroroso Eu preciso de equipamento Eu preciso de equipamento Eu preciso de equipamento Eles estão travando o seu jogo Cara por que eu estou no top global Acho que eu quero no id Ta mostrando fácil o supremo 151 ai, 151 ai Deu B1, Deu B1 Tava no me kill, tava no me kill Boa! Boa! Vou jogar ai, vou jogar ai 151 de trás, 150 de trás Boa Ei, vamo rujar aqui, vamo matar aqui Tava no me kill aqui Tava no me kill aqui, oh Deu B esse aqui Deu B outro Só mais um Mais um lixão Ta em baixo, ta em baixo Não tira o mo Caralho Ai ai eles Nossa viada, não pula, não pula, não pula Nossa meu Deus Caralho Caralho O cara ali ta com a mira Sai ela aqui agora O carinha ali ta com a mira Hum Apolando atirando igual um louco Ele vai subir a escada da direita aqui, não vai não? Subiu, ah, travou meu jogo Ta travando o jogo Zero FPS, zero FPS, zero FPS, zero FPS É isso mano, to te falando Foi nem o hack, foi o meu jogo mesmo Não acredito velho Mas o meu é hack velho O meu FPS aqui anda pra 60 mano Caralho chat Mano, bem na hora que eu vi o cara velho Bem na hora que o cara apareceu na minha frente E o jogo tu fechou mano Legit, ele ta top 7 global Travaram o dele, perdeu 12 mano Bem esquerdo aqui Hum, ai fodeu hein Nossa Ta em cima de nós aqui não né Se esse cara entrar aqui ele ta pego filho Ah não Timão Eu to marcado nota aí Caiu e acabou pra mim Aí acabou pra mim aí, cê é louco Ah mano, olha o Timão, vamo Timão Peraí bora Timão, bora Timão Já ta treino pros cara filho Vamo perder isso aqui não Não to passando pra jogar Caraca mano Ta maluco Ah não rapaziada, não vai perder isso aqui não né mano Ah não, eu já acho O cara ta aqui ó 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 O cara ta em choque mano O cara ta em choque mano O cara ta na base mano O cara ta na base mano Que pariu Que pariu velho Puta que pariu mano Caralho Timão, Timão top global Não ta, não ta merecendo ficar no top global Meu Timão velho Ta merecendo mano Não ta merecendo meu Timão chat Aí é triste meu parceiro Aí é triste Rapaziada Deixa eu pabugar aqui o Ultra Valeu Orochi Tamo junto Valeu Parafeio É nóis Rapaziada Adicionando Adicionar é só no... Friça de coração O meu Timão Que não pega aqui Eu tô de Nike Descendo uma função